Música Nesta manhã o Serviço Geológico do Brasil emitiu um novo alerta de cheia no Amazonas e confirmou a chance de haver uma grande cheia este ano no estado. De acordo com a Defesa Civil, 13 municípios já estão em situação de emergência e um estado de calamidade. O novo alerta de cheia divulgado pela CPRM em Manaus confirma a probabilidade de uma grande cheia este ano. O Rio Negro, que banha a capital, deve atingir entre 28 metros e 79 centímetros e 29 metros e 49 centímetros no pico da subida das águas. Hoje ele sobe 6 centímetros por dia e bateu a marca de 26 metros e 62 centímetros. Se o Rio Negro ultrapassar os 29 metros, nós consideramos já uma cheia grande. Então é importante monitorar os próximos meses para ver qual vai ser o comportamento do Rio Negro em Manaus. Temos ainda muita chuva. Os meses de março e abril são os meses mais chuvosos aqui na região. E com a chegada da zona de convergência tropical, a expectativa é de muita chuva, pelo menos nesses próximos 40, 50 dias. A Defesa Civil do Estado fez um balanço sobre a situação da cheia no interior. Nesta segunda-feira, 13 municípios estão em situação de emergência. O Maitá está em calamidade pública. As equipes avaliaram e estudam reconhecer emergência também nas cidades de Itapauá e Eirunepé. 18 mil famílias foram atingidas pela subida dos rios este ano no Amazonas. As autoridades estão se prevenindo para atuar nas cidades do Baixo Amazonas, que devem sofrer com alagações nas próximas semanas. É uma preocupação já muito grande. Nós já estamos montando dois centros de logística de atendimento já em Itacoatiara e em Parintins, que é justamente para se antecipar a resposta à população. Na região amazônica, não é igual nos Estados Unidos ao Austrália, as pessoas são evacuadas em tempo hábil. Nosso grande problema ainda é o problema antropológico. Todo mundo gosta de estar na beira do rio. Em Manaus, a Defesa Civil já tem um plano para atender aos moradores que vivem em áreas mais vulneráveis às alagações. Está prevista a construção de pontes e passarelas. Mas muitas famílias que ocupam casas em situação de risco não vão receber material para levantar os pisos por questão de segurança. Já foi feito também um trabalho de conscientização dos moradores, porque as estruturas das casas estão deterioradas pela ação do tempo, as pontes também. Então não será possível fazer doação de madeira para Maromba devido ao peso extra que as residências não aguentam e a ponte também não. Música